Fala pessoal, tudo bem? Tem coisas que parecem zumbi. Você mata um, aparece dez. Você mata dez, aparece cem. Pois é, há menos de um mês atrás eu comentei sobre uma revisão sistemática sobre vermectina, que na verdade não é uma revisão sistemática, é um site que as pessoas juntam tudo lá. Expliquei que enquanto você junta um monte de cocô, que você tem uma pilha de cocô, você não tem evidência, pois parece que agora apareceu outra. E ela não é muito diferente, mas não para de vir perguntas sobre esse estudo que diz que vermectina previne 75% de mortalidade em pacientes com Covid. Não é verdade, tá? Vamos lá. Primeira coisa, vamos começar do básico pra ensinar todo mundo aqui direitinho. Quando o estudo é ruim, ele costuma dar resultados positivos? Isso é chamado de viés. É um erro sistemático de pesquisa. Dois, pesquisa boa deve ser publicada, revisada por pares. Tem outros vídeos aqui falando sobre revisão por pares e por que ela é importante. E não vem me falar que é esse negócio de urgência, não. Urgência é outra coisa, tá? A urgência não passa na porta da irresponsabilidade. Essa é uma revisão sistemática não publicada, é um pré-print, tá? Ou seja, é um pedaço de Word colocado em algum lugar no espaço da internet. Que tem 18 estudos e todos os 18 também são pré-prints. Desses 18, 6 olham mortalidade, tá? E os 6 são do mesmo autor que é o autor da revisão sistemática, tá? Ou seja, é uma pilha de pré-print compilada dentro de um outro pré-print, tá? Essa revisão sistemática, ela não fez registro prospectivo da própria revisão, que é mandatória, eles não fizeram. Ela não segue o prisma pra redigir. Ela não segue as coisas mínimas que eu ensino na primeira aula do meu curso de revisão sistemática e meta-análise. Qualquer aluno meu do curso de PBE ou do curso de revisão sistemática ia parar de ler essa revisão com dois ou três minutos, porque ela é tão ruim que ela não merece a atenção dos leitores, tá? Mas vamos lá, vamos comentar algumas coisas sobre essa revisão. Primeira coisa, os próprios autores dizem que os estudos que lá estão são de baixa ou muito baixa qualidade metodológica, ou seja, tem muito viés e provavelmente os resultados são exagerados, tá? Isso é colocado na discussão, mas não é colocado na conclusão do estudo. Como o cidadão comum só vê o Alexandre Garcia, CNN e esses outros blogs aí, e que também nunca leem um paper todo, eles ficam atentos numa conclusão que diz que vermictina pode ser uma boa situação. Mas aquilo não é ciência, é pseudociência. É ciência de péssima qualidade. E, portanto, o ceticismo, que é a palavra mestra da ciência, deveria ficar mais alto e você deveria negar a existência desse estudo até que cada um dos 18 estudos fossem publicados. Na verdade, se tiver um, já tá bom, mas não tem nenhum, tá? Dos seis estudos que analisaram a mortalidade, todos eles têm populações diferentes, todos eles têm chance de risco diferente. E qualquer aluno meu também sabe que você não pode colocar na mesma meta-análise estudos que são heterogêneos entre si. Os grupos controles são diferentes, as doses são diferentes, as populações são diferentes. Então você não pode meta-analisar estudos que não são homogêneos. E esses caras fizeram. O que mostra que esses caras não sabem fazer visão sistemática com meta-análise. Então, desculpa, fiquem, não se surpreendam com esse tipo de coisa, entendeu? Um monge de bosta não vai dar um bolo de chocolate. Um monge de bosta vai dar uma pilha de bosta. E nada mais do que isso, tá, pessoal? Nada mais do que isso. Fiquem céticos, manter a cabeça no lugar. E eu faço um desafio aqui e adoro mudar de opinião. Mudem a minha opinião, convençam-me que eu estou errado. Me apontem um ensaio controlado e autorizado que tenha as seguintes características. Só vai ensaio controlado e autorizado, tá? Primeiro, grande. Dois, que tenha altíssima qualidade metodológica. Três, que esteja publicado. E quatro, que dizem que a droga funciona. Pode ser cloroquina, pode ser ivermectina, pode ser o fármaco que produz anita e qualquer outro. Qualquer vermi, fogo antimalário, qualquer que tiver aí. Se tiver, pode mandar no meu e-mail, pode mandar no meu direct, que eu vou fazer um vídeo e vou apresentar aqui pra vocês, como eu apresentei todos os outros, tá bom? Eu acho, o meu colega Luiz Cláudio Correia, que tem um blog incrível de medicina baseada em evidências, ele fala que a gente não deveria nem estar discutindo esse assunto. Entendeu? Porque é tão loucura, é uma coisa tão fora do normal da ciência, que a gente não deveria estar abrindo espaço pra fazer isso. E por mais que eu concorde com ele, por outro lado, eu tenho um monte de seguidor que tá sendo presa disso e que é informação. Então, a informação que eu tenho pra dar é que isso é pseudociência, que não é publicado e que não segue os padrões mínimos de um aluno de iniciação científica. Entendeu? Então, muito cuidado. Ah, mas é de Liverpool. Cara, pode ser de Harvard. Foi publicada uma meta-análise de Harvard sobre droxicloroquina, que eu fiz um posto há um tempo atrás, que é erro de menino que não tem segundo grau completo, tá bom? Não pegue-se no nome da universidade, em nome de autora, em nome de revista, em nome de nada. Você tem que ler o paper todo e entender o que tá acontecendo. Entendeu? Não perca um tempo com a evidência existente sobre ivermectina. O meu chute é que... Esses 18 papers que estão contidos dentro desse pré-print dificilmente serão publicados da forma que estão e, por consequência, a própria revisão não será publicada como está e, provavelmente, quando ela passar por um crime de revisão por pare séria, ela vai mudar a conclusão dela. E ela vai ser muito mais cuidadosa e muito menos irresponsável do que ela tá sendo de induzir as pessoas, de tomarem medicamentos que ainda não têm comprovação científica que funciona e é muito improvável que funcionarão, tá bom? Super abraço, um beijo pra todo mundo, bom sábado. Tô gravando esse vídeo no sábado à noite e vou postar agora, tá? E amanhã segue a série de vacinas aqui do Papai Léo. Beijão, tchau! 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 Tchau!